Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. E como é bom, logo pela manhã, estarmos juntos, é cultuando a Deus, refletindo na sua palavra e orando a palavra. Olha, hoje eu estou aqui em Água de Lindóia. Esse cenário aqui é maravilhoso. E logo pela manhã, nós estarmos lendo a palavra aqui neste lugar. Gente, é muito bom e é um colírio para os teus olhos também. Eu gosto muito de meditar e de orar em lugares assim, onde eu estou agora. Fique comigo até o final. Se você não deu o seu like aqui, dá o seu gostei, se inscreva no meu canal. Sabe por quê? Vou repetir o que eu tenho dito aqui algumas vezes. Para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante, que a nossa mensagem é importante, ele precisa que você dê um like, que você se inscreva, que você deixe aqui um pedido de oração, uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão. É muito importante que você faça isso para que o robô do YouTube entenda que a nossa mensagem é muito importante. Uma outra coisa que eu quero pedir para você. Envie esta palavra para o maior número possível de pessoas que você puder. Da sua família, do seu círculo de amizade, da sua igreja. É muito importante que você faça isso. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Eu estou, nestes dias, trazendo uma palavra de orientação que tem a ver com paternidade responsável, paternidade integral. O último versículo do Velho Testamento, lá no livro de Malaquias, diz assim, Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É interessante que quando eu fui, junto com a minha esposa, adotar o meu filho Pedro. É, eu tenho um filho que é filho do coração. Ele chegou em casa com 24 horas de nascido e hoje ele tem 24 anos de idade. E é uma bênção, trabalha comigo, é ministro de louvor na igreja Jesus Cop. Quando nós fomos adotar o Pedro, há 24 anos atrás, muitas pessoas disseram para a minha esposa, disseram para mim, Você tem certeza que você vai fazer isso? E começaram a contar histórias, não é? Que não deram certo. Ah, eu conheço um casal que adotou e não deu certo. Ah, eu conheço uma família que adotou e não deu certo. Ah, eu conheço um, eu tenho uma amiga que adotou e não deu certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece algum bebê que nasceu fumando? Você conhece alguma criança que nasceu cheirando cocaína? Você conhece alguma criança que nasceu jogando pedra na casa do vizinho? Deixa eu dizer algo para você. Filho não vem pronto, se constrói. Filho não vem pronto, se constrói. Cada filho é o resultado do trabalho que o pai, que a mãe estão fazendo. Eu sou o resultado do trabalho que os meus pais fizeram. Os meus filhos são o resultado do trabalho que nós estamos fazendo até hoje, apesar de todos estarem casados. Preste atenção. Meu pai e a minha mãe tiveram nove filhos. Eu tenho três filhos. Então eu sei do que estou falando, até porque tenho oito irmãos e tenho três filhos e hoje três netos. Então eu sei do que estou falando. Eu afirmo sem medo de errar. Quando o pai e a mãe, quando os pais fazem a lição de casa direitinho, dificilmente os filhos dão errado. Ou seja, quando o pai, a mãe, cumpre o seu papel, exerce sua missão, faz o trabalho direitinho no processo de educação, de criação dos filhos, a probabilidade de o filho dar errado é muito pequena. Eu vou repetir. A probabilidade de o filho dar errado é muito pequena. Pois a Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que se deve andar, porque mesmo quando ele estiver já com uma idade avançada, não se desviará dele. Aonde é que muitos pais estão errando? Aonde é que muitos pais estão falhando? Olha, criar filhos não é tarefa fácil. Criar filhos não é tarefa simples. Criar filhos não é tarefa para pais que não gostam de trabalhar. Ou seja, filhos dá trabalho. Filhos dá trabalho. Inclusive, eu digo para os casais, se você não quer ter trabalho, não tenha filhos, porque filho dá trabalho. Olha, criar filho exige tempo. Criar filho exige disposição, exige comprometimento. Não adianta ter um filho e esperar que a televisão eduque, a escola eduque, a igreja eduque. A igreja apoia o trabalho dos pais, a escola apoia o trabalho dos pais. Agora, a missão de educar, ensinar, instruir, discipular, proteger, é do pai, é da mãe. Por que muitos filhos não dão certo? Porque os pais estão, muitas vezes, fazendo errado. Eu sempre digo que cada filho é uma missão. E eu me lembro de José, pai adotivo de Jesus. Eu fico, assim, pensando como não foi difícil para José receber de Deus a responsabilidade de criar Jesus, educar Jesus, preparar Jesus, discipular Jesus, cuidar de Jesus. José sabia quem era Jesus. José sabia Jesus. O nome já diz, né, salvador. José sabia que estava criando um filho para Deus que carregava um propósito eterno. E eu penso que José criou Jesus tendo uma coisa em mente. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Todos nós, pais, precisamos educar nossos filhos com isso em mente. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Cada filho carrega um propósito que tem a ver com a eternidade. Se você errar, você compromete o propósito de Deus para a vida do seu filho. Eu criei meu filho assim. Minha filha Letícia, eu não posso errar. Criei meu filho Douglas dizendo para mim mesmo, eu não posso errar. Criei meu filho Pedro dizendo para mim, eu não posso errar. Porque se você errar como pai, se você errar como mãe, você está comprometendo todo o plano de Deus para a vida do filho. Todo o projeto de Deus para a vida do filho. Agora, preste atenção. José criou um filho para Deus. Quando é que eu sei que estou educando bem, trabalhando bem, exercendo bem minha missão de pai? Quando eu estou educando filhos para que eles se pareçam com Jesus. Qual é o grande sonho de Deus? O grande sonho de Deus é ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Então, quando eu educo meus filhos para que eles se pareçam com Jesus, eu estou trabalhando, fazendo, educando certo. Josué, como é que eu educo um filho para que ele se pareça com Jesus? Se parecendo com Jesus. O grande problema é que tem pai que quer que o filho se pareça com Jesus, mas as atitudes do pai têm mais a ver com o diabo. Mães que querem que os filhos se pareçam com Jesus, mas a atitude dessas mulheres tem mais a ver com o diabo. Inclusive, tem mulher que chama os filhos de capetinha. Tem homens que chamam os filhos de capetinha. Como é que você quer que os seus filhos se pareçam com Jesus se eles não conseguem enxergar Jesus em você? Sabe, nós precisamos viver de tal forma que os nossos filhos possam olhar para nós e dizer o seguinte. Pai, eu vejo Jesus em você. Mãe, eu vejo Jesus em você. Os teus filhos podem dizer isso? Mãe, eu vejo Jesus nas suas atitudes. Pai, eu vejo Jesus nas suas atitudes. Os teus filhos podem dizer isso? Eu quero orar com você e eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa o seu like aqui. Dá um gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, porque é importante. Deixa o seu pedido de oração aqui. Nós estamos orando todos os dias por aqueles que sempre pedem oração para nós aqui no nosso canal. Deixa o seu pedido de oração aqui e escreva aqui, filho, presente de Deus. Filhos, vírgula, presente de Deus. Filhos, vírgula, presente de Deus. A Letícia é um presente de Deus para a minha vida e da minha esposa. O Douglas e o Pedro são presentes de Deus. E agora os nossos netos. Alguém disse que os netinhos são filhos açucarados, não é? Alguém disse também que avô é um animal bravo que os filhos amansam para os netos subirem em cima. E é meio assim mesmo. Vamos orar? Eu quero orar por você, por sua casa, por sua família. Eu quero orar por seu lar. Vamos orar. Pai querido e eterno, nesta manhã maravilhosa, eu coloco diante de ti todas as famílias representadas por esta mulher, por este homem, por este casal que ora comigo. Senhor, o Senhor conhece a minha batalha e a minha luta e o quanto eu tenho insistido com os pais para que eles não errem na sua missão, no seu trabalho. Porque se nós falharmos, muita coisa está em jogo, muita coisa será comprometida. Senhor, eu oro por este homem, por esta mulher. Eu oro por esta casa, eu oro por esta família. Eu clamo por tua graça para que haja um avivamento nos lares, despertando a consciência de muitos pais, fazendo com que os pais realmente vivam uma vida no lar, comprometidos com a educação dos filhos e que esses filhos sejam tão bem educados à luz da tua palavra para que eles se pareçam com Jesus. Ah, Senhor, quantas famílias estão desestruturadas, quantas famílias estão doentes, quantos pais estão desconectados dos seus filhos e precisam se conectar, se reconectar através da reconciliação do perdão. Pai, eu oro por todos os pais, por todas as mães, por todas as famílias, por todas as casas. Eu ministro a tua bênção. No nome de Jesus, amém e amém. Olha, deixe o seu like, mas sobretudo deixe aqui o seu pedido de oração. Deixe o seu pedido de oração pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa. Você nasceu para dar certo, para ser uma bênção. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não deixe de acessar casamentocurado.com.br e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço! Amém!